Salve Maria! Amigos, sejam bem-vindos ao Minuto de Fé. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer hoje, o Evangelho de São Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nos chama a particular atenção o seguinte ponto. Jesus toca e deixa ser tocado por duas pessoas do sexo feminino, uma criança e uma mulher. No mundo judaico antigo, isso era proibido. Jesus, com isso, quer mostrar que a salvação vem para todos. Quem deseja tocar em Jesus? Quem quer sentir Jesus? Quem quer se encontrar com o Senhor e se aproximar dEle? Todos. Homens e mulheres, com a igual dignidade. O homem e a mulher possuem a mesma dignidade. E aquela pessoa que toca Jesus é curada. É curada não pelo toque mágico. Jesus não é mágico, mas pelo toque da fé. Vejam só, a primeira mulher tocou no Senhor e acreditava que poderia ser salva. Assim foi, assim ocorreu. Hoje nós também queremos ser salvos por Jesus. E reparem, Jesus estava indo curar a menina. No meio do caminho surgiu o imprevisto. Ele curou também aquela mulher. Todas as pessoas podem e devem ser curadas pelo Senhor. Seja física, mental ou espiritualmente. Amém. 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 Amém.